Em janeiro de 2011 assumiu o 41º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o coronel Engeu Iago assumiu o comando do 41º Batalhão, comandando mais de 38 militares, ativos nas ruas, protegendo os cidadãos, nas comunidades e nas ruas, com a mesma excelência de sempre. Mesmo sendo coronel o mesmo não deixa de ir para a rua, colocar a farda, colete, pegar a sua pistola e seu fuzil, entrar em sua viatura, e ir patrulhar, mesmo sendo coronel o mesmo sempre está na frente para proteger os seus companheiros de farda e a sociedade. Sempre que possível tenta ajudar e resolver os problemas de seus amigos, em suas ocorrências sempre tenta fazer com que nenhum policial seja ferido, e os bandidos e armamentos presos, quando tem que pilotar carros, motos, barcos ou helicópteros, sempre pilota com segurança para prevenir a integridade física de seus companheiros. O mesmo possui estágio de aplicações táticas no COI, COESP, COTIM, CETEU, sempre que possível ele está fazendo treinamentos e cursos para melhorar o efetivo do batalhão, cursos de tiro, pilotagem defensiva, evasiva, progressão em comunidades, comunicação por rádio. Não tenho muito o que falar sobre o coronel, mas é uma pessoa que olha para os outros antes de olhar para si mesmo, um homem de bom coração e um grande cão de guerra. Uma honra ter o senhor no comando. agora fiquem com um pouco de seu trabalho. Zerô, você estou bravo? Iniciando o patrulhamento, correto? Bravo, copiado. Desce o veículo com a mão na cabeça. Não deixe subir na moto, senhor. Não deixe subir na moto de novo. Eu estou auxiliar para o GMA lá. Vamos lá, senhor. Desce a mão na cabeça, a mão na cabeça, a mão na cabeça. Desce a mão na cabeça. Em homenagem ao primeiro TNT de bala, apresentar... A... Desce a mão na cabeça, 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 a mão na cabeça